Vou sumir com o tempo pra dar tempo pra gente ficar Nessa coisa, nesse jogo, entre o corpo e a parática Vou fazer dormir as horas, colocar Deus pra descansar Hoje não tem expediente, sejamos impotentes, vamos pro Ceará Vou sumir com o tempo pra dar tempo pra gente ficar Nessa coisa, nesse jogo, entre o corpo e a parática Vou fazer dormir as horas, colocar Deus pra descansar Hoje não tem expediente, sejamos impotentes, vamos pro Ceará O seu sequestro, só confesso, venha comigo Sou seu amigo, na raiva do meu carro O meu cigarro, apague as luzes Vou sumir com o tempo pra dar tempo pra gente ficar Nessa coisa, nesse jogo, entre o corpo e a parática Vou fazer dormir as horas, colocar Deus pra descansar Hoje não tem expediente, sejamos impotentes, vamos pro Ceará Vou sumir com o tempo pra dar tempo pra dar tempo pra gente ficar Nessa coisa, nesse jogo, entre o corpo e a parática Vou fazer dormir as horas, colocar Deus pra descansar Hoje não tem expediente, sejamos impotentes, vamos pro Ceará O seu sequestro, só confesso, venha comigo Sou seu amigo, na raiva do meu carro Vou fazer um cigarro, apague as luzes Me dizem, me secuza, me tire a blusa Me faça ver 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 Featriz Me faça ver de